Uh, 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 uh Alguns o chamam de Messias Outros que procuram seus milagres explicar Dizendo que só foi um homem bom Dizem que morreu e assim permaneceu Mas ressurgiu e vivo está Ele vivo está Cristo ressurgiu Sobre a morte triunfou E reina e glória e poder E por fim, vitorioso voltará Cristo voltará Sempre haverá no mundo Descrentes Falando contra Deus Vivendo sem razão Mas não podem mudar o fato De que Deus nos enviou A prova de seu amor Jesus Cristo A vida e a paz Ele vivo está Cristo ressurgiu Sobre a morte triunfou E reina e glória e poder E por fim, vitorioso voltará Cristo voltará Glória, glória e poder Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia E por fim, vitorioso voltará Ele vive está Ele vive está Cristo ressurgiu Cristo ressurgiu Sobre a morte triunfou E reina e glória e poder E por fim, vitorioso voltará E por fim, vitorioso voltará Cristo voltará Glória, glória, aleluia Cristo voltará Glória, glória, aleluia